Música No momento em que nós endereçamos a questão fiscal, com esta força, com esta objetividade, com esta coragem e com esta profundidade que está sendo feita agora por esse governo, nós teremos condições claramente de reverter a trajetória e os índices de confiança, etc., da economia, etc., e alguns indicadores antecedentes mostram que o caminho é este e que nós estamos portando na direção certa. O efeito anterior, já eu não vou... eu passei a última projeção exatamente porque já falamos, descreve exatamente os efeitos dessa equação fiscal dos últimos anos. O que é importante ser dito? É que experiências passadas que culminavam a elevação permanente de impostos, corte temporário de gasto discricionário e postergação de pagamento, certamente tem um funcionamento não sustentável, de curto prazo. Então, nós precisamos fazer uma contenção permanente e gradual do gasto total, aumento temporário de receitas, se for o caso de privatizações, etc., etc., porque, por favor, privatização não é temporária, a receita, sim, é quando se faz a licitação, os pagamentos, as autógrafas, etc., mas, certamente, isto está sujeito a flutuações que não são permanentes da maneira como um imposto, que o imposto de renda ou um imposto de valor adicionado, que ele permanece com o tempo e só varia com a atividade econômica. Em resumo, tudo isso pode gerar, e aí sim, vertendo alguns ciclos muito importantes. Por exemplo, a série histórica mostra que, quando o PIB está crescendo, há taxas maiores a cada ano, a arrecadação tributária do governo federal cresce mais que o PIB. Quando o PIB começa a decrescer a taxa de expansão e, eventualmente, começa a entrar em recessão, a arrecadação cai mais do que o PIB, o que significa que, nos períodos de expansão, a arrecadação aumenta com o percentagem do PIB e, no período de queda, diminui com o percentagem do PIB. O que nós temos, então? Por exemplo, em 2011, a arrecadação tributária líquida era cerca de 15% do PIB e, hoje, está em 12% do PIB, quer dizer, uma queda importante. Muito bem. As ações, portanto, para enfrentar isso, têm três subconjuntos. Foco em contenção de despesas e no aumento da temporada de receitas, como mencionei. Foco na redução da dívida pública e foco no aumento da produtividade, da competitividade, de crescimento potencial, que é uma agenda que começa paralela e que, claramente, vai suceder a política do ajuste fiscal nas etapas seguintes. Três pontos básicos de sustentação dessa agenda. A PEC do Teto, a PEC da Previdência e, quando eu digo a PEC e Previdência, eu estou falando também das PECs que eu chamo de complementares, aquelas que terão que vir para fazer com que o teto, de fato, funcione. A Previdência é fundamental para isso e existem outras menores que terão também que ser propostas. E eu vou chamar o terceiro polo de redução do papel do Estado. Por exemplo, privatização, por exemplo, presença do capital privado, é uma redução do papel do Estado. Corte de despesas é outra, redução em relação ao PIB da evolução das despesas públicas é outra. Por exemplo, o crescimento das despesas públicas como percentual do produto D91, que eu usei a imagem do primeiro e último ano de cada mandato, mas eu vou dar um número. Era 10,5% do PIB a despesas públicas federais. Era 10,5% do PIB em 91 e hoje está 19,5% do PIB. Muito bem. Com a aplicação da PEC, com a implementação, com a aprovação, a implementação nos termos propostos, isso tenderá a cair nos próximos 10 anos, ou seja, ao redor de 4 pontos percentuais do PIB. Isto é, nós passamos de 19,5% para 15,5%. Isto é uma outra maneira de vermos uma diminuição do papel do Estado. O Estado absorve menos recursos da sociedade para financiar as suas despesas, seja através de impostos, seja através de financiamento da dívida. Portanto, nós fechamos a porta à maior ameaça, que é o crescimento excessivo da dívida. E, em consequência, agora do lado positivo, o governo deixará de ser o grande absorvedor de poupança da economia e o viés inflacionário da política fiscal desaparece. Porque este é um ponto importante, que o Banco Central tem uma tarefa mais difícil de controle da inflação quando nós temos uma expansão fiscal que tem que ser totalmente contraposta por uma política monetária mais restritiva. Quer dizer, uma economia onde, ao mesmo tempo, o Banco Central está tentando conter a expansão e, ao mesmo tempo, o fiscal está expandindo, nós temos, de um lado, uma contenção monetária, de outro lado, uma expansão fiscal, certamente os custos são enormes para a sociedade.